Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu é... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Estamos aqui neste sábado, no caminho do tempo da Páscoa, na alegria deste mês de maio, congregados na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria. Discípula exemplar que nos inspira e nos convida neste segundo dia da novena de Pentecostes e também abrindo-nos a unidade entre nós, os cristãos, a nos deixar tocar pela força do amor de nosso Deus. Eu quero compartilhar com seu coração, nos preparando para proclamar a palavra da carta de 2 Coríntios, comentada por São Ciliro de Alexandria, quando diz E aí é o que diz o apóstolo Paulo com tanta razão. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou, agora tudo é novo. Fomos justificados pela fé em Cristo e terminou o domínio da maldade. Uma vez que Ele ressuscitou por nossa causa, calcando aos pés o poder da morte, conhecemos aquele que por sua própria natureza é o verdadeiro Deus. É a Ele, irmãos e irmãs, que prestamos culto em espírito e em verdade, por intermédio de Seu Filho que distribui sobre o mundo as bênçãos divinas do Pai. É por Cristo que temos acesso ao Pai, como Ele próprio afirma, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Portanto, tudo isso vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vou-lhe dará. Até agora não pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai, vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Amado e amada de Deus, o Senhor, na sua misericórdia e bondade, nos chama a participar do mais profundo e fecundo da sua intimidade amorosa com o Pai. Por isso, adverte-nos a respeito do que somos, das nossas necessidades, das nossas carências, ao dizer, se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, ele voladará. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo que o nosso caminho, a força do nosso caminho vem desta intimidade profundamente cultivada pela proclamação da palavra e sua escuta, pela oração, pelo compromisso da caridade, de modo que tudo que for pedido ao Pai será concedido. E o Senhor adverte, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Não pedimos por egoísmo, nem por mesquinhez, temos que pedir pela força da intimidade que nos dá a clarividência a respeito daquilo que devemos pedir. Por isso, o Senhor não fala-nos em linguagem figurativa, não nos falará em linguagem figurativa, mas nos fala claramente a respeito do Pai. De tal modo, que se constitua entre nós, você, cada um, como filho e filha, por Ele, Cristo, no Espírito Santo, uma profunda intimidade com o Pai. Esse é o nosso sustento, o sustento que vem como sabedoria para nos fazer viver uma conduta à altura da nossa condição, que é a dignidade maior de ser filho e filha de Deus. Por isso, o Senhor diz, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. É na medida em que nos inserimos em Cristo, no Seu seguimento, é que nós nos tornamos íntimos do Pai e podemos a Ele tudo pedir, porque Ele veio do Pai, veio ao mundo, e novamente volta para o Pai e assim nos introduz na intimidade do Pai. Introduz-nos na intimidade do Pai pela ação do Espírito Santo, Mestre e Condutor de nossa espiritualidade, derramando o Seu amor em nós, como reflete nas homenias sobre o canto dos cânticos, São Gregório de Nissa. Se o amor expulsa completamente o temor, de tal modo que o temor se transforma em amor, então compreenderemos que a salvação nos é obtida pela unidade. Esta unidade nossa, do nosso coração de filhos, com o coração do Pai, em Cristo, pelo Espírito. Pois a salvação consiste em estarmos todos unidos, na íntima adesão ao único sumo bem, pela perfeição que está representada naquela pomba de que nos fala o cântico dos cânticos. Jesus abençoa seus discípulos, portanto, dá-lhes todo o poder e concede-lhes os seus bens. Nesses bens incluem-se também as santas expressões que dirige ao Pai. Mas entre todas as palavras que Ele diz e as graças que concede, há uma que é a mais importante e como que é a fonte e a síntese de tudo mais. é aquela em que adverte os seus para nunca se separarem por divergência alguma no discernimento das atitudes a tomar. Mas pelo contrário, seja um só coração e uma só alma, procurando acima de tudo a união com aquele único e sumo bem. Deste modo, unidos no Espírito Santo pelo vínculo da paz, como diz o apóstolo, serão todos um só corpo e um só espírito, animado pela mesma esperança que foram chamados. Então será capaz de receber a glória do Espírito Santo através de uma vida pura, livre de toda a mancha. Esta é aquela pomba perfeita que se refere o esposo quando afirma uma só e a minha pomba, uma só é a minha perfeita. Deixando-nos fecundar pela ação do Espírito Santo, neste segundo dia da novena que nos prepara para Pentecoste, abrindo-nos à unidade dos cristãos, unidos ao coração de nossa mãe, amada Mãe Maria, que nos acompanha, como nos acompanhou os primeiros discípulos, supliquemos a graça de sermos banhados pelo amor para vivermos por amor, celebrando amanhã com esperança a festa da ascensão do Senhor. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemencia e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina A benção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Ficunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De um povo a lutar Te quer exaltar Te quer exaltar Obrigado.